Fala galera, beleza? Mais um vídeo pra vocês E pra quem não me conhece Meu nome é Fabiano Ferro Do canal Mundo Big Trail Pra você que tá chegando agora Seja bem-vindo ao canal Dá uma olhada aí no conteúdo Tem bastante coisa E tenho certeza que você vai gostar Se gostou, se inscreve aqui embaixo Dá uma apertada aí nesse botão Se inscrever-se E ajuda A gente aí A trazer mais conteúdos Desse e de outros pra vocês Beleza? E todos aqueles que nos acompanham Um forte abraço Galera, hoje Vamos falar da troca do painel Chegou o grande dia Mas antes disso Roda a vinheta Galera, pra quem me acompanha sabe aí Que o meu painel manchou E eu já tinha feito A solicitação da troca Mas não tinha acontecido E na última revisão Fim novamente E foi atendida E hoje Acho que três semanas depois Chegou o painel E eu tô indo fazer a troca Beleza? Galera, quero lembrar a vocês Que As lojas parceiras do canal Sempre tá aqui na descrição do vídeo Então vai lá Dá uma conferida Lá tá o número Do nosso amigo Daniel Da Motor Race Bike Tem todo o produto Da X11 Com o melhor preço do Brasil E envia pra todo o Brasil Confira lá Quem não conhece a loja Também tá aparecendo aqui no card Confere aí E Olha os preços Beleza? Vamos a A troca do painel Tô indo agora pra Maceió Fazer a troca do painel Não sei se vai ser sua película Uns disseram que troca sua película Outros disseram que troca sua tela É... Outros disseram que troca o painel inteiro Então eu não sei qual vai ser o meu caso Se vão trocar todo o painel Né? Teve gente aí que não gostou Que eu disse dos defeitos da moto Teve um mimizento aí Que falou que a moto não tem defeito Que não sei o que Que não sei o que Que não sei o que Vocês tem que aprender, hein? A parar de... De puxar saco pra marca Pra moto Essas coisas Isso não existe não Minha gente A gente paga caro por isso aqui Vamos deixar de mimimi De conversa Oxi Ninguém tá pagando a gente Pra usar isso não, pai A gente tá pagando isso pra usar Então vamos se ligar, rapaz Vamos exigir mais das marcas Não a marca exige da gente Beleza? Eu vou tentar gravar o que puder Não vou gravar A minha conversa com o atendente Não vou gravar Porque eu já gravei isso duas vezes E pra não ficar aquela coisa chata ali Não vou gravar Vou tentar gravar Vou pedir autorização pra gravar A troca do painel Se eles me autorizarem Eu vou gravar toda a troca do painel Pra vocês E daqui a pouco eu mostro Beleza? Até daqui a pouco Ó, a troca já tá aqui É... Daqui a pouco vai pro box ali Pra fazer a troca Comecei com um rapaz aqui Ele disse que vai ser estrogado Só na lenta E o defeito A Honda descobriu Que o defeito É só na lenta E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fala galera, voltamos, como vocês viram aí, foi feita a troca da lente, toda essa lente frontal aí foi trocada. O rapaz da Honda me falou o seguinte, que nas primeiras que ocorreram, eles trocaram o painel completo. Depois de alguns análises que fizeram, viram que o defeito era só na parte frontal. Aí agora eles só trocam a parte frontal. Beleza, vou tirar até aqui o plástico. Vou jogar não, viu galera? Olha, vou botar no bolso aqui. A garantia que cobriu, como vocês já viram no outro vídeo, quem não viu, é o vídeo que está aparecendo aqui no card. Saindo agora de Maceió, o serviço foi rápido, coisa de duas horas e meia, três horas, foram as três horas. Não é mais rápido que tem que desmontar toda, toda a carenagem da moto, toda a moto tem que ser desmontada. Eu estava conversando com esse senhor no instante, lá na Honda. É o Edson da, outra, a dele deu o mesmo problema que ele estava me falando. Também manchou o painel naquela África ali. É o dono da moto que é do Aloysio também, da África. Pois é isso aí galera, espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer um que aparecer com esse problema num painel de sua moto, da África, vai na Honda, mostra esse defeito e será feita essa troca. Beleza? E nos acompanha aí nos próximos vídeos. Fui, até mais. Fui, até mais.